Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri o rapido é campeão tem um dia o rapido é o rapido meu rapido é o rapido é muito legal eu lembro aqui eu estou ligando eu estou deixando Eu estou dizendo que o povo não havez que eu era mais Esso que havia muito bom Eu estou dizendo que eu sou uma criança Mestre rádio Eu estou e ouvindo Europa 先is Eu estou aqui Mestre rádio Eu estou aqui Você está aqui Eu estou aqui Eu estou dizendo Por favor, me está aqui Eu estou dizendo Vamos lá no conteúdo chido. Batei, eu quero falar de vocês aqui. Uo, vocês estão muito bem. Você vai saber bem, não é muito bom. Você vai fazer isso aí. Mas você vai fazer isso aí. Pessoal, você vai começar a YouTube e vai ver a bota. a gente vai começar aqui. Olha, essa é uma série quase que eu falo de gente que tem vários milionários e milionários emprosição. E você vai ter a pele com um novo? É certo, estou, estou. Por que ele está元o, do mundo. O que você sente muito bem, mas essa é a sua vida. Mas nisso é assim que te aborá. Lembro que as pessoas ficarem fãs no final, que os riqueiros vão agora. Não fazerem um fato de que eles ficarem assim. Por isso não são muito fãs no final, mas não é que vocês ficarem, não são tão longe ainda. Eu faço isso aqui, porque eu não tenho nada de ver. E eu não tenho nada de ver. Não conhecimento de ninguém, não tem nada de ver. E eu não tenho nada de ver, eu não tenho nada mais sorra assim. Então eu não consigo falar, não tem nada de ver. Você vê que believers. Eles vão em duas minhas unidades para o sucesso. Eles vão nos dar um milhão. E agora nós já achamos um milhão de serviço que estão em um outro lugar? Vamos te falar um dos lugares mais justo em um cliente, mas isso nos um para o seu pagamento. Nós vamos trifos a mesma coisa. Olha só um lugar de ver. Alguna outra outra outra. Um lugar de Nova York, Juan Rodrigues, é um caso que ele estava se fechando. Uma pergunta de no mundo. Agora você se vê os angeles que falam. Botaっぱ livre de sufrido Ares, Bota, praticamente é da Ryszra, não tem R$149 milion FIs que ele... ele vai comprar por milhares de cenário, se remove em R$149 milion FIs que ele vai comprar se luta, se luta fazEO CARMV, tem R$149 milion FIIs que ele vai comprar que ele vai ganhar R$48 milion FIIs que ele vai ganhar R$10 milion FIIs, e ele vai abrir R$10 milion FIIs que ele vai comprar o significado Ares não soτέ para o número de r$11 milion FIIs Pulação, não podemos pegar e pula? Não, não podemos pegar. Vou pegar isso e depois de pegar e pula, para pegar e pula. Não, não se sente. 34 milion dolares Porém, não se sente. Mas o que eu sou? Antes de pegar, ele vai pegar a 1 milion dolares porque ele vai pegar e pegar ele vai pegar e pegar ele vai pegar e pegar Ele vai pegar. O que é que é que eu vou falar? Eu sou te conhece. Eu sou te conhece. Eu sou te conhece. Mas, eu sou te conhece. Mas, as pessoas que as pessoas estão Se conhecendo muito bem, Eu sou um pouco mais de fazer isso. Eu sou uma coisa que as pessoas que estão aqui. Eu sou um dos assis, mas eu vou para sair. Mas, eu sou que você já está. Bem, eu sou eu sou para você. Eu sou para você, E aí Eu vou fazer um certo Então algum dia Hoje a dia Eu vou fazer um certo Então aqui no final do vídeo, quando você gostou de fazer isso ? Forfeitamente Agora trabalhamos para fazer vídeo que eu fiz esse vídeo Eu entendo essa novel de vídeo E já estão começando para a premiere Então vamos lá Se você perguntou a favor Eu estou fazendo a Estação deря Faleza O que vocês estão começando? Não... Бывает temigão... Hass是的. его brightness... E não recom Entendido. Deixo,Well ter preconheato que boa noite seriamente ou menos tranquila com muito convite. Você sabe nuvo tempo em Jalala de Ahamad-Elief Ajo Rцу? É o seguinte, seria uma paradur이에 making aj Lena. Então, significa que franceses... ...em verificar mais o.. É verdade, não é? O Soapê éumudemento Jalala de Ahamad-Elief, mas oculta pra vir aqui. Então, vamos lá. e eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço . 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Você não sabe, mas de risco de uma área de superfície, mas de risco de um quadrado em um quadrado Eu vou fazer isso em uma área de risco de um quadrado Para fazer esse filme, vocês já estão assistindo, então vamos nos ver O filme é um bom filme, um rejeitor, uma série de filmes, um registro, um filme de Akram, Nazar, um filme de Akciola, Khurşid Togtayev, Samad Khan, Lutful Laev, um filme de Pastonovka, Alicheir Togbaev, um filme de primeiramente, um filme de de novo,曲as e Aboidlajan. Boa noite. Então, vamos começar a perguntar sobre o brinche, o reis e outros nomes. O filme foi lançado em 2017. O filme foi lançado em prontotivista. O reis, o reis, o reis foi lançado. Mas vamos ver aqui, O primeiro reis, é um somelhote de porto de New York, Então, no ano de 1993, Asas Solingen, até o tempo, até o tempo em que eu estava no New York, o somelhote de porto de New York, e o primeiro reis, e o segundo reis, Por isso que o nome é Bruce Brunch Reis, o nome é Bruce Brunch Reis. Não, é um nome. Eu acho que o nome é Bruce Brunch Reis. Está tranquilo que nós pemos ter a keeplo. Muitos comentários, né? Tomassoben fica fechado. Olha a gente. Agora, irmã Tomeiro filhado. Por isso, Tomassoben ficou fechado. Os anos da cincidade do Ozbeca. Por isso quando deu o Ozbeco, é um pataço. O seu ritmo, o dinamismo, o seu abacamento. Eu não sei se que o filme não é possível. Por exemplo, eu já fiz anos 70 ou 60 anos, mas agora eu já fiz uma película de drama catastrofe. Eu já fiz um adrenalismo, né? Eu já fiz um ano de 10 dias de novo. assim, eu rodava e a gente, quando elefficial didemol İdia, eu o conheci. Obrigado Pesci. Certo. Agora, tudo o que você fazia, eu vamos falar primeiro. Se gostando de fazer, existe uma coisa para ver o filme de fazer. Agora, você pode fazer isso. Então, essa foi a dos, 3, então... Porém que esse dia, o soma o soma é só que a gente atrapa em casa. Não, não, não. O que a gente tem que fazer hoje que o soma é o soma. Só que o soma é o soma. Mas nós não somos os soma amados, não somos os soma amados. Nós somos os quegrados, não somos os quegrados, não somos os quegrados. Todos nós somos os quegrados. É isso que nós somos os quegrados. Eu gostei, eu gostei. Muito obrigado. É isso que você consideredia a atrapilô. Como a gente vai ter a rádio de vídeo apresentar os seus filmes. O que é o Fátkullah Mahsoud, Begzot-Muhammad-Karim, Nazim Tila Khújáev, Farkhat Mahmoud o que é o bordo da história. Vendo a rádio de teatro, eles vão ter partenariates e que sejam todos os filmes. A gente vai ter a rádio de vídeo apresentando o vídeo apresento. A gente vai fazer o trabalho de Somalhote. Não é um problema. É um problema. Boa a gente não vê. Agora vocês viram para o vídeo. Agora vocês viram para o vídeo. Só que vocês viram para o vídeo. Só que não, só que você viram para o vídeo. Eu não sei. No filme, Noldinghi Hamroho. Iaria que a série 72 de vídeo. Eu vi que o vídeo em vídeo. No filme. É um vídeo. 30 anos de vídeo. A segunda pergunta é a finalidade A finalidade a finalidade A finalidade a finalidade A finalidade Então o que é o que é a melhorア 바뀝ança? Eu acho que a melhorAlgue O que é que é o que é? Eles? Eles? Eles são abacados Esta pessoa não é o ator, porque aqui no mundo é o prototipo. A gente não sabe o prototipo. Eu sou um para os Estados Unidos. Eles têm uma nova equipe para a cinese. Eles têm uma equipe para a perda. Eles têm problema. Mas não tem mais oportunidade. Então, nós temos um quadro queimado. Nós temos um quadro queimado. Nós temos uma equipe de todos nós. Nós temos um episódio mais que nos últimos um episódio. Nosso tempo. Então, hoje, os Estados Unidos acolhamu-se à de repente contra o terrorismo. Nós continuamos a seguir com isso. Estamos em um grande equipe de treinadores, você é um desenho. Você é um desenho? Você é um desenho de um desenho. Eu vou te perguntar um pouco de detalhes. Deixem-se... Deixem-se 2013. Foi o mundo que vocês fizeram na terceira época? Foi a primeira época, foi a primeira época. O que você quer fazer com os detalhes? Eu sou a fazer com os detalhes. Eu sou um... Eu sou um vídeo, mas eu sou um vídeo. Porque eu tenho um vídeo de ouvir o vídeo. Eu sou um vídeo que me conhece. Eu sou um vídeo que eu sou um vídeo que eu ensinarei. Eu sou um vídeo que eu conheço. Eu sou um vídeo que eu não sei. Eu sou um vídeo que eu conheço. ele não nos comuns, mas não me lembram. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é? O que é que nós somos? O que é que é o que nós somos? O que é que é o que nós somos? Nós somos três episódios. Nós somos os que somos. É a minha mãe. Nós somos um pouco mais fácil, mas que a gente começa a fazer os detalhes do que tomou as detalhes do que. Quando nós temos um pouco mais de tudo que está a fazer, o que tem que ser feito. Isso é um episódio que havia um trabalho. Porque o trabalho da vida, era de como Tomás, eu não griei. Então ele não griei. Mas eu acho que é um lado, porque eu tenho um papel de forma formal, porque eu tenho um papel de formato que eu tenho um papel formal. eu espero que eu tenha sido mais um vídeo que eu espero que vocês tenham gostado também gostei do mundo então eu não sei se eu gostei porque todos os filmes gostei do mundo eu gostei do mundo é um grande ponto então o filme que você conhece hoje eu gostei do mundo e isso vai ser bom eu vou falar o primeiro dia eu vou falar é que eu estou falando o filme Eu conheço um filme de um filme, que é o filme de Zaraf Khoja Said Azimov. Eles têm um filme de entrevistar para falar sobre os filmes. Eles têm um filme de atos, um filme de atos, um filme de atos. Quem são os filmes de castigo e quem são? Eu sou o cenário e o cenário que eu sou o personagem de Mölge É um personagem O personagem de Lola El-Toy O personagem de Niguero Yusup é o personagem de Lola para o personagem Porque Lola não fez fotos Nós fizemos uma foto para fazer o filme. Nós fizemos um filme no Uzbek. Nós fizemos todos os personagens em três etapas. Nós fizemos um filme em 2011. Nós fizemos um filme em 2018. were 18 anos, um mundo que o que era Gadeir, Adis, Raja e outros outros muitos atores eraBO que era 18 anos, 17 anos, não era mais queita. Porque nós, mo rais, ... ... ... ... ... ... ... Sim, sim Açıkları da yaşını 60'da tuttuk Ve bu yaşı da çok fazla aktörlük Mesela 58-60 yaşında Rahmetli Haşım Arslanov, Nâzım Tula Kucayip, Fatkullah Masudov Bu yaşı da çok fazla aktörlük Ve bu yaşını küçük birleştirdi Então, nós estamos fazendo para fazer reino. Como Ahre, Guujur Zaki e Bahre Arslan. Nós acabaram aqui. E essa 소ética é uma grande coisa que nós começamos no final. Agora ele vai assim o que Deus fazemos. Eu sou de uma produção, um fósforo. Eu não tenho certeza que é o que eu estou dizendo. Deu o que ela está me apaixonada. Com licença. Ai, meu irmão, meu pai. Amém, meu pai. Você está me apaixonada? Como diz uma mulher, não é nada mais. Não se vê, não se vê. Se vê, se vê. Se vê. Agora eu vou perguntar, se você quiser ver esse filme como você quer? O que é? O que é? Ahahahahahah O que é que nós temos que fazer um novo processo de apresentação, que é o que é o que é que nós temos que fazer. Nós temos que fazer um processo de apresentação. Se inscrever no canal, nós não podemos fazer um vídeo. Nós temos que fazer um vídeo no seu canal. E o que nós temos que fazer um vídeo no canal? Inclutou os motivos e os atribuição. Vá preocupação. Então, baixar o VSCU. É. Filho, Senhor! Filho, Senhor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. O que é isso? Não. O que é esse filme. Nós estamos fazendo essa foto O que é que você disse? Eu não quero falar Eu quero falar Eu quero falar O que é isso? 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 O que? O que ele? Que bom a sua mulher. O que é isso? Eu lhe disse que ele fez um bobage. Fácil, vamos continuar com a cursa do nosso canal, vamos continuar com a cursa do nosso canal. Obrigado. E aí, o que é o que é o que é o que é? Filing tarelaj uçun bizge ušta aspirin tabletkası, xamda bir çoqoşuq su kerak boladi. Filing kılıçtan oldun, yüz teresini yaxshilap, tozolap yugub olamız. Mana yüz teresini xamda tozolap oldik. Endi filing törlash gerayonige kırışamız. Aspirin tabletkamızge bir çoqoşuq su solup, tabletkalarını ezib olamız. Tayar bolgan pilingini qabımıznı yüz teresine sürtüp olamız. Aspirin tabletkası nafakat şamonlaşge, balki yüz nıqoblarda işatılganda, tırını davola uçı, tikla uçı, vayangila uçı xüsusiyatge ege. Bu piling nıqobımız, tiyenge egen tırı teşikçelarını toraytırışge, yüzdəgi xüsum büzarlarge, xamda doğlarını oçarttırışge yordam beredim. Mana piling nıqobımızdı xam surub oldik. Endi kolumuzda yaxshilap, aylana xariketlərmle işqalap olamız. Bu pilingimiz tiri qabatlarda yığılıp qolgan, olig hucaralarını tozolashge yordam beredim. Bu pilingdansın, tiri yangilanıp, taranlaşadı. Mana pilingimiz nıqam yüzge surub oldik. 15-20 dakiqadan son, ilıq suda yığıp olamız. Bu pilingdansız, haftada 1 martı, faydanlanışıngiz munkin. Unutmayın, xunuk ayaarlar bolmaydı, fakat gena, oz taşıq tiyafasige etibarsız ayaarlar boladır. Aman bolin. Ben şimdansız, neva strahaber prensiz? Cepkcimdemir mizdansızды nevaplilik yaxsh. Yaxshilapы usdansına byacja y narration. 10-80. Você está bem bem? Bem bem. A gente já está bem bem. A gente já está bem bem. Olá. A gente já está bem gostando. Você não quer dizer que hoje você está aqui? É um pouco mais de água. 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 Então, nós temos um grande grande Então, nós temos um grande grande A carne de alas É, a carne de alas Quem é que você quer dizer? Claro A carne de alas é muito mais fácil É muito bom Esse nome é Italiã e Mezes Mezes de salata Então, é Italiã e Mezes E aí É de novo É de novo E da Europa Vamos nos botar Pimenta, Maionese, Caçamento Pimenta e Badurinha É, eu vou te dar Você pode dar o que eu? Você pode dar o que eu? Eu vou te dar o seguinte Um dia, vocês estão fazendo isso Vocês dizem que nós estamos fazendo E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. eu tentei? eu tentei? Como é o Zendimento? e conforme o Zendimento O Zendimento éb messa m pois são as outras meu nome é mas eu entendi os Salaam Se inscreva no canal e ative o sininho. Por favor,ورalha. Sim, eu vou falar sobre a da bingança. . 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 Sim, eu estou lendo. Sim, eu estou lendo. Bom, bom, bom. Sim, bom, bom. e o que é o Sabir e o Nikaça? Olá, eu sou Andi Cana e eu. Eu estou fazendo o trabalho de Amraman, mas eu estou fazendo o trabalho. Eu não preciso, mas hoje eu estou fazendo o vídeo, eu estou fazendo o canal do canal. Eu estou fazendo o canal. Eu estou fazendo o canal. É claro, você está em Telegram. Eu estou fazendo o canal e abonê-lo. Não esqueçam. Estados Unidos Acesse o nosso canal. Sim. 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 Boa 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 boa! Como falar, não sei mais ou menos, não sei mais mais. Estes aqui de fora do mundo, são mais algumas vezes. Ah adorei, eu acho... É um mapa do mundo? É um mapa do mundo. É um mapa do mundo para tomar suas fases. Um mapa do mundo quer o que tem anos. É isso aí. É que é isso aí. Eu tô com a mítida, você quer dizer um mapa do mundo eu tenho um mapa do mundo. Obrigado por assistir, obrigado e dissuade. Você tem que fazer o ajuda do mundo. Muito obrigado, muito obrigado e tive sua vida. Olá, eu sou o pessoal. Eu sou o pessoal que você gostou do que eu primeiro de falar. E nós ainda vamos continuar com o que está nação. Olá pessoal, pessoal. Obrigado pela minha participação. Vocês já vão fazer uma oportunidade. Você sabe que vocês não conseguem se fazer uma oportunidade? Eles não conseguem. Eu vou falar sobre isso. Você já está na vida? Você já está na vida? Você já está na vida? Eu não estou na vida. Eu não vou falar sobre isso, mas eu não vou falar. Vamos lá. Trabalho que eu estou a mais novas para você ouvrir A primeira vez, eu vou realçar Você pode realmente poder falar Olá, também é uma vida como se chamou O que você não pede a todos Eu tenho um vídeo mais para todos os que eu visite Eu nestao Olá. E aí, eu morro Olá, o que eu recebo? Meu Deus é Digo Então, eu devo mandar um abraço Olá, eu vou mandar um abraço Acabaja, eu vou lhe dar Mas é que o Telegram vos mandou Eles mandou Elefiane Assalamualaikum Bebe Sara ou Bebe Sara? Bebe Sara Bebe Sara, tá acho que é uma coisa mais importante. Eu vou falar sobre essa pergunta sobre o básterkhan Yusuf Olá, pessoal Olá, pessoal Olá, pessoal Olá, pessoal Olá, pessoal Olá, pessoal Olá, olá Olá, olá Quem, 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 quem tem a gente? Olá Olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá 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 Eu não sou hoje, tô embora... Eu não sou muito, eu não tô com a gente. Eu não sou, eu não sou, eu sou. Olá, nosso amor, você está pedindo o trabalho. Obrigado, obrigado. Agora vamos começar a fazer isso Ok, agora vamos começar a fazer isso Taioar? Taioar, táioar, táioar Taioar, táioar, táioar O que é? Italiano mezes Italiano mezes Bom dia, Rupê Italiano mezes Jotei Agora vamos começar Agora vamos começar Na primeira vez Quando a gente quer dizer O único que nós vamos de todo Vamos começar a fazer isso Fazendo muito, muitoCA Fizки gurus E a gente tem a dar essa Vamos fazer isso Vamos ver Vamos pegar esse vídeo Nós vamos fazer isso Isso vai ser muito importante Só fizeram bem ou algum tempo Eu答orei É um pedido Os albinados não merecem Executem O que é esse apoio? Você está usando isso. Não tem um problema que você não possa ser. Você está suficiado em seus preços. Mas vocês não podem ser compondo? Mas vocês não podem ter acesso a esse jogo. Neste jogo não tem dinheiro Não há esse jeito. Não dá pra receber de 7,5artetas para fazer essa parte. Eu não recebo. Não vou falar mesmo. Então, você vai dar essa aqui. Você tá comendo aqui. Vai ver. Agora vamos ver com a outra recepção. Vou abrir uma forma que você vai dar para a sua vida. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí. Vamos nessa? É isso aí? Sim, claro, eu vou quando. Esses aqui, o que é isso aí? Eu hoje eu vou explicar. Eu fiz aqui em um todo. Aí uma coisa. Nós temos que colocarmos lá. Quem é que quer? É isso aí? Nós temos que colocar um todo aqui. Sander em sobre o que é isso aí? Mas as outras coisas se hashtag. Obrigado por assistir. e eu sou um que eu faço e eu sou um cara que eu quero fazer e eu acho que ele tem que fazer tudo é porque ele tem que fazer e ele tem que fazer eu vou fazer se você ficar fazendo o que eu vou fazer eu vou fazer o que ele vai fazer eu vou fazer eu vou fazer Foi muito fácil E a hora a gente vai fazer isso Então, quando eu estarei, tem que ser fechado Ou você vai fazer isso Então você vai fazer isso Por que você vai fazer isso No ano passado Eu estava em 2003 Quando eu estou com o senador Eu estou com quem mais Então eu venho de que eu gostaria Mas eu estou com muito amor sentidos de uma pela direção, eles estavam na internet, onde nos parecem, dizem que eles tinham que ir à! Eles tinham que ir à direção, mas eles tinham que ir ao meu rádio. Mas eles vão nãoてminhos daí. Então esse é o porco que eu tinha acesso a Qubra, eu queria entender o que eu tinha que desmolos. A gente tinha muito conhecido assim. O que eles tinham que ir ao vivo? Os primeiros foram feitos, eu tivemos muitos. Que são eles e são dois juntos. Por isso é que nossa grandeza foi. A gente, sim, tem um pouco de trabalho. Nós somos doentes, 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 doentes. Nós nos vemos a de qualquer lugar. Nós estamos no lugar com a cada uma. A gente tem um alimento e um alimento. Então, a gente tem um alimento que tem um alimento que vivemos. Também está fazendo os alimento que vivemos. A gente tem um alimento que vivemos. É aquele alimento que vivemos. A gente tem um alimento que vivemos. E assim de mo taqlalasını Gühreginge takıp kuygenim E assim de mo dıl nevasını Kühlep türüp bakıp kuygenim E assim de mo blakbaşı de Kühleginge su seçretip min Kühlep kaçkanında güzende Kühlep kaaklingden tutkinem Kühlep kaçkanında güzende Kühlep saçlarından tutkinem Makanın Haqlalasını Güzellerisinde Eu espero que vocês tenham gostado. Dois terremiões A gente tem um abril Então, isso é um abril Um abril de um abril Hoje o abril é um abril Quando o abril é um abril E hoje o abril é um abril Quando o abril foi a casa Ele disse que a gente E não me deu um abril Hava muito medo Mas é um abril Ele foi um abril Ele já tem um abril Foi um clássico. Foi um clássico que eu trouxe para arranjar-se. Mas isso não é possível. Por isso, eu escrevi no site de novo. Então, quando eu falo, eu falo, eu falo, eu não sei. Então, eu tive uma oportunidade. Eu tive uma oportunidade. Eu tive uma operação. porque eu estava na minha casa e não estava com cuidado no clube. Nós não saímos de um clube. Então, não saímos de um clube? Sim, foi feito, mas nós fizemos um clube para o pôr. Quando eu saímos um clube para o clube, eles pedimos um clube para o clube para os clube. Ele falou que estava com o clube para os clube. Eles foram colocados para a música para o clube para o clube. E eu queria fazer uma coisa muito elaborada Agora, quando eu lhe disse o dia que estava voltando, eu tinha aprendido Eu assisti a estudia de que eu fosse Quando eu fiz uma pessoa, eu fico Começou um dia mais um dia Vou falar de uma pessoa mais forte Ele foi um dia para o dia Mas gente revoltou Uma janta é uma coisa mais alta Então o confuso dos dias, você não pode sentir que você fosse igual Quem tiver um número de número de número novas para te ajudar? A gente não tinha de verificar e verificar o câble de surgery Esteante é um telefone para me chamar para o telefone Telegram depois de tocar, por que vai ter o texto Cada um dos de teledores de me chamar para conversar O nosso é pra dizer que a gente está cansado Me disse que no meu celular já tinha Eu consegui tidak Achei que people areерб. Se você não quer dizer que aquele homem é tão bom, não podemos nos vamos vamos. Mas com o homem ele²o, ele disse que ele era uma coisa que nos pensava que era mera. Mas algumas pessoas estavam tentando. Mas eles morrem. Mas ele não quer dizer que não era. Mas ele não quer dizer que ele não era tão bom. Ele disse que ele não era tão bom. Se você não era tão bonita, ele não era tão bom. Um telefone a chamar de responder Eu te agradeço a meu telefone Quando eu vi um pouco um pouco Eu te agradeço Eu te agradeço e interesse Essas perguntas qu'am a gente Você pode fazer isso? Eu tenho que ter 300 dólares Eu tenho que ter 1 milion de dinheiro Eu tenho que ter 3 milion de dinheiro E eu tenho que ter 3 milion de dinheiro O que eu tenho que ter e dar Eu tenho que ter de dar. Eu tenho que ter 300 dólares O que eu já estava fazendo isso? Eu acho que o pessoal começou a ter mais um copo Eu sou que eles tinham que ver Eles foram fechados Eu falei que eu tinha feito um paciente Então, eles foram fechados Eles foram fechados Eles foram fechados e eles foram fechados Porém, eles foram fechados mas eu trajo a nós, mas o que eu falei? mas a parada e nós temos essas informações essas pessoas em relação aoобro, como essas pessoas? tem nenhuma coisa para fazer a parte do mundo não é minha maioria? são dois metas e três metas ali nós são dois metas mas há um dia em relação e aí é a região dessas áreas tem relação para o coração e são coisas para comprar aqui o que você achou? Eles vão ver a história como eu vou ver Eu disse que hoje e o dia é aqui O que é que você pode falar com a realidade? A realidade é a realidade Então eu vou fazer a realidade Eu falo que eles falam com uma tênção Eu gostei que eles também falam Eu falo, ele fala que eles não falam Ele fala que é muito bom Então, eu lembro da minha c prawada Nós não deixamos fazer o caminho Um homem drogou Nós deveríamos ter a sua casa Porque falou que não era difícil Eu faduava Um homem tem que fazer um homem Mas não estava simpaticado Porque ele não era o problema Esse que eu lembro Ou seja, você oferece um membro Então nós mudaram Eu fiz um homem Ele foi nos desenho e eu disse que não era me descer Eu disse que não era o dinheiro, não era o que o dinheiro e eu não era nada E eu pensava que não era uma conversa Eu pesquisava de casa Eu disse que estava lá Eu disse que eu ia por mim Eu disse que estava aqui Eu disse que ele tinha uma banana Eu disse que ele ia dar uma coisa Eu disse que era uma coisa Eu disse que era minha casa Eu não acho que a fã é corada. Próximo, ele tem alguma coisa sobre nós. E a cara disse que a nossa vida chamada de pessoas que foram gerados. Eu disse que ela era limpia, mas eu vou jogar mason. Ela se perguntou que eu não era. Então eu vi ela eram perguntando, mas eu e vai. Nós só Grace, muito surpreendeu e falou. A cara frattou. Eu disse que hoje eu não moria, foi de nós. Porque ela moria, nós moriai eram algumas coisas. Porque eu morou mori com a casa, então os moria para lá. A gente moria. Então eu falo que era do outro lugar, um dia para sair daqui. Então eu fugiria, a gente vai dar um dia para o dia. Eu falo que o casamento mandado, assim eu falo, para falar sobre o casamento do outro lugar. Eu falo que ele fez um dia uma coisa assim, ele fez um dia, ela fez um dia. Então, eu falo que ele fez um dia, um dia e eu falo que ele fez um dia. Eu falo que ele se torna a casa e me falo que ele fez um dia. Mas eu tenho escolhido, e eu tenho escolhido ou alguma coisa, eu tenho que falar Eu não sei, não vou falar Só com ele, eu não quero falar Mas não é o que você faz? E não é o que você faz? É isso aí. E as pessoas falam, como eu... Eu falo assim, eu disse que você... Eu falo assim... Eu falo assim, eu falo assim... Mas eu falo assim, não sei se você gostar... É assim que se você vê ou não. E a noite, ele se fala assim. Eu falo assim... Eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim... Eu falo assim... Eu falo assim... Nós todos eles pensam que eles serem de formação porque estamos perdidos porque estamos capazes de fazer quando eles falam são capazes de fazer após os apósitos essas coisas são muito ou não E eu estou com medo por isso gente eu estou com um outro eles também tornam como quando o homem viz da por uma coisa só que está falando vamos falar Então vai fazer uma situação extinta Um dia em dia Se quiser comprar um curcão Não interessa Para se 엮letas Para fazer uma situação com uma violência E o que é sozinho? Ou seja, é um pouco mais Então vamos cuidar de cima Para fazer uma coisa muito mais Você pode usar quando você fala Se quiser comprar de uma ascoltinha Os meus criasses Sim, não sei se o que tem que colocar. Não sei se o que tiver que colocar. Eu já digo essa a mostrar. Especialmente. Sim, eu tenho que ficar com a Thr incorrectly. Eu tenho que ser um bócrã, porque papa, eles estão trabalhando. Obrigado. Amém. 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 Amém.